Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Waka e essa é a série Cosmonautica. Estávamos aqui pegando mais uma missão. Winter's Coming. Você quer ir para Twitler? Ok. Vamos te levar para Twitler. Twitler, travel, fast and forward. Eu esqueci de olhar se tinha algum cleaning ou algum... Algum cleaning ou algum... O que mais que eu queria? Pesquisador. Isso. Cleaner ou pesquisador? Um faxineiro ou um pesquisador? É isso que eu queria. SICK. SICK não é bom. SICK não é bom. SICK não é bom. Esse é um belíssimo jeito de pilotar a nave. Repare. Você chega aqui, bate no console. Que sai um monte de letras vermelhas. E assim você pilota pelo espaço. E aí, chegamos a Twitler. E ganhamos 3.300 créditos. Muito obrigado. Passar bem. Vamos vender nosso café. 4.820 de Profit. Isso é muita coisa. E aí? Vamos comprar robôs porque robôs... Todo mundo quer robô. Ah, temos água aqui também. Muitos lugares querem água. Mas água é tão barato. Não sei se eu vou conseguir um Profit interessante com água. Vamos lá. Alguém quer ser transportado? Você quer ir pra Faluz. E em Faluz... E em Faluz... Aquele Intercept que apareceu... Eu vou tentar atacar a nave e virar um pirata com isso. Em Faluz eles querem água. Basicamente água do que vende aqui. Eu vou comprar alguns robôs. Porque... Porque não? Oito robôs. Oito robôs. Ok. Eu vou comprar o resto em água. E... Vamos tentar... Levar esses caras... Pra Faluz. Ok. E vamos tentar contratar um Shooter. Não. Não quero um Shooter. Eu quero um Scientist. Vamos ver o Faluz. Travel. Oito pontos seis. Ciclos. Isso é muita coisa. Fast and Forward. Vamos lá. Será que eu consigo customizar minha nave... Depois de já ter feito ele por uma vez? Interessante isso. Ah! Uma coisa que se tem que tomar cuidado... Quando... Se está transportando pessoas... É... Que... A sua tripulação... Também tem necessidades. A sua... Tripulação mesmo, né? Os seus passageiros... Tem necessidades. Então eles vão comer da sua comida... Eles vão ter que ir ao banheiro... E... De repente eles vão estragar mais coisas na sua nave. Então... Isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Ah... O comércio, por outro lado... Basicamente você tem que... Comprar em um lugar que produz... E vender em um lugar que consome. Normalmente esse é o melhor jeito de você ganhar dinheiro. E existem outros itens que... Channel Board got sick. Não é interessante. Por isso que é bom ter dois pilotos. Por isso que é bem interessante ter dois pilotos. Mas ok. O que eu gostaria muito... Seria de um... Researcher! Precisamos de um. O mais rápido possível. Dois ciclos para chegarmos a Falus. Podemos ter... Essa visualização aqui. Essa é a nossa nave. Estamos chegando aqui. Ok. 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 Falus. Aqui. Ok. Ah... Esses ciclos me lembram um pouco de... Kerbal Space Program. Talvez eu traga... Kerbal Space Program para o canal. Eu confesso que é um jogo que me chamou... Muita atenção. Eu nunca tinha parado para... Para jogar... Kerbal Space Program. E... Nem para ver vídeos no Youtube. Ou coisas do tipo. E... Vendo vídeos no Youtube. Eu comecei a achar... Kerbal Space Program. Muito. Muito interessante. Então... De repente eu comecei a jogar... Kerbal Space Program. Para vocês. Primeiramente vamos ver se temos um Researcher. Temos um Cooking. Temos um Scientist. Hum... Você não tem mais na... Vamos contratar você. Está contratado. Scientist. E aí? Ah... Você. É o seguinte. Ah... Você dorme aqui. Você dorme aqui. Então os dois últimos... Você dorme no primeiro dia. No primeiro momento. Só vai dormir no segundo. Ok. 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 Ah... Temos que customizar nossa nave. Para que ele funcione. Senão não adianta nada. Temos tripulação. Seis pessoas. Seis pessoas é um pouco complicado. Não carrego seis pessoas. Oito unidades de medicina. Não. E o resto são missões de ataque. Então... Vamos simplesmente carregar... Nossa nave aqui... Com... Paper. 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 Eu quero comprar. Ah... Eu ainda não vendi minhas coisas. Deve usar robôs. Três e trezentos e noventa e nove de profite. Isso é... Muito bom. Ah... Water. Mil e trezentos. Mil e trezentos me parece um bom profite também. Water. Ok. Agora vamos comprar paper. Paper. Vamos comprar papel. Where are you? Vamos comprar todo esse papel aqui. Vamos levar para algum lugar que consome papel. Você não... Você... Produz papel. Você consome papel. Só que esses lugares não tem... Ah... Na verdade esse lugar aqui tem uma... What? Hum... Ok. Vancouver. Você tem... Eu acho que isso aqui é um... Ai... Como que se chama? É uma base. É aquele... É o lugar que eu preciso. Vamos lá. Tenho quase certeza. Você produz o quê? Você consome papel. Produz arte. Produz café. Produz tabaco. E... Etc. Vamos lá. Por enquanto ele vai ficar aqui. Andando para um lado e para o outro. Não vai fazer nada. Está ok. Fast and forward. Fast and furious. Talvez seria interessante colocar mais um. Mais um. Tá. Eu vou reestruturar isso aqui depois. Chegando lá eu reestruturo. Ok. Vamos vender nosso papel. Quatro mil. Isso é muito bom. Eu quero ir para algum outro lugar diferente agora. Ah... Temos... O que? Piloto? Não. Missões? Hum... Tripulação. Duas tripulações. Para onde? Twittler. Vamos embora para Twittler. O que temos em Twittler? Robôs. Eu tenho a impressão que eu estou andando em zigue-zague aqui. Vocês não tem essa impressão? Espero que isso aqui... Eu adoraria saber quais planetas... Como eu sei se um planeta tem a estação ou não. Tem isso aqui ou não. Alguém sabe me dizer? Alguém consegue ver as diferenças... Ah... Talvez esse roxinho? Não. Isso aqui é comida. Um espaço de fora. Travel! Eu sinceramente não me lembro o lugar que a gente começou. Senão eu simplesmente poderia ir lá. Ah... What? Fight back at the station. Twice again. That's gonna hurt for a while. Só o meu nome wipe the blood, please. Craig! Não faça isso. Acho que eu não carreguei nada, né? Eu comprei alguma coisa ali pra vender? Papel? Acho que não. Acho que eu esqueci de vender o papel lá. Alguém? Não, não. Não, não. Vamos chegar em Twitter. 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 Quase um Twitter. Não? Ok. Chegamos em Twitter. Vamos... Primeiramente pegar esses dois usantes de crédito aqui, que está ótimo. Vamos pegar um shooter. Não, vamos pegar um piloto. Não, vamos pegar um repair. Não, não sai. Agora você tem um cientista nível 1. Legal. Super legal. Interessantíssimo. Vamos vender esse papel aqui. Fazer 900 de profit. Está ótimo. Vamos... Comprar água. Vamos comprar robôs. Ok. Ok. Vamos ver se temos alguma missão. Duas pessoas que querem ir para o... Viscius. Ok. Vamos para o Viscius. What's up, dude? Eu sinceramente tenho a impressão que eu estou... Andando em ciclos. Você não tem essa impressão? Travel. Vamos fazer essa última viagem aqui e depois eu vou olhar direitinho. Vou para algum lugar dentro, mais próximo ao sol. Porque eu realmente tenho a impressão que estou andando em ciclos aqui. Estou indo e vindo de um planeta. Dos mesmos planetas. Não sei. Vocês tiveram essa impressão? Também? On fire! Está feliz. Lógico. Não está fazendo nada. Tem que estar feliz mesmo. Muito lixo já acumulado dentro da nave. Vocês podem ver aqui. Eu preciso de um lugar que tenha estação o mais rápido possível. Antes que todo mundo comece a ficar... Comece a ficar... Doentes! Esse era o nome que eu queria. O que mais que eu comprei? Water? Ok. 34 mil. Isso é um bom dinheiro já. Eu vou comprar papel aqui. Talvez sementes. Para tentar ir para outro lugar. Mais adentro. Faluz. Bancouver. Bancouver compra sementes. Então vamos comprar sementes. Médico. Sugar. Médico. Não. Não quero nada disso. Quero comprar... Quero simplesmente comprar sementes. Ok. Não tenho espaço ainda. Vamos comprar também, além de sementes... Alguma coisa que todo mundo... Que seja. Seja. Papel. Ok. Vamos para... Bancouver. Não. Acho que Banc... Acho que Bancouver... Vamos para Faluz. Acho que Faluz foi um dos primeiros lugares que... Arcadabris. Com certeza. Com certeza que foi um lugar que começamos. Certo? Tenho quase certeza que sim. Vamos ver se não temos nenhuma missão para ir para Arcadabris. Você quer ir para Arcadabris? Legal. Wooden Tools. Não. Twitter. Não. Vamos simplesmente para Arcadabris. Ok. Vamos lá. Antes que isso aqui fique mais feio ainda. A coisa está ficando feia aqui. Quanto lixo. Meu Deus. Eu preciso de um cleaner. What? Acorda o local do calendário. Craig Dimitrov. Birthday. How should we commence this special day? Let's celebrate. Cheers. Yay. Parabéns Craig. É seu aniversário. Feliz aniversário cara. Vou tirar esses aletas aqui. Muito bom. Já temos uma quantidade de dinheiro bem interessante. Daria para aumentar um pouco mais nossa espaçonave. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando. Eita. 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 Ok. Chegamos. Temos um lugar de reparo. Vamos limpar tudo aqui. Vamos reparar tudo. E aí. Vamos contratar você. Não. Só um repairer. Eu acho que eu vou ter que buscar alguém. Não adianta. E não dá mais para esperar. Cleaner. Eu preciso de um cleaner. Eu preciso de um cleaner. Por 1.400 apenas. Você pesquisa para mim. Você é um anjo. E você achou o level 2, level 3. Não achou o que eu preciso. Flubber. Flubber. Eu acho que não me ajuda. Entertainer. Entertainer. Talvez. Vamos lá. A primeira coisa a se fazer é o seguinte. Vamos colocar. O que? Facilities. Neureka side. Aqui. Como está? Antes. 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 Antes de fazermos nossa pausa. Vamos trocar isso aqui com isso aqui. Eu adoraria trocar vocês. De lugar. Você vem para cá. Eu não consigo. Oh não. Oh não. Eu gostaria de trocar vocês de lugar. O que é isso? Eu gostaria muito de trocar vocês de lugar. O que é isso? Eu gostaria muito de trocar vocês de lugar. Eu gostaria muito de trocar. Eu gostaria muito de trocar vocês de lugar. Meu snack venha pra cá Isso O banheiro fique aqui Você passa aqui pra cima Isso Talvez você deveria ser aqui Você deveria ser aqui Ser Aqui Esse é meu snack na verdade Você pode ser aqui Acho que assim fica mais bonito O que vocês acham? Não? Na verdade eu não sei aqui Holy crap Não consigo me decidir Fique aqui de uma vez por todas Além disso Vamos simplesmente colocar Nosso NurekaScibe Vamos colocá-lo aqui Instalá-lo E vamos colocar mais um Negocinho aqui pra carregar Gente Qual o nome? Você Fui Aqui Porque tem aquelas missões com seis pessoas pra se carregar E às vezes eu não tô pegando elas Porque eu não tenho espaço Ok Eu consigo mudar? Eu quero o que? Ah Estilo Quero mudar pra Esse estilo A cor primária é vermelha Um pouco mais escura Um pouco mais escura Ok Essa é a cor primária A cor secundária É preta Ok E a cor Terciária É Branca O outro pode Ainda Meu Deus Vocês são muito caras Tem umas naves Muito legais Eu preciso delas Ok Vamos carregar pessoas Vamos ver o que temos aqui Você quer que eu vá pra Ulisses Destruir alguém Isso não vai acontecer Eu tenho 18 meus cardpods todos ocupados Eu preciso vender alguma coisa aqui pra Fazer algum dinheiro Mil e cem apenas Não Sementes Não Gostaria de comprar alguns robôs Mas eu acho que eu não vou ter espaço pra isso E não temos missões Foi uma perca de tempo vir aqui Não foi? Open Node Tarefas Você está fazendo ciência Ok A primeira coisa é se pesquisar É o Miller Ring Miller Ring? Sim Miller Ring Ah Na verdade Antes Você Tem alguma necessidade Estranha Acho que não né Não Você não tem na verdade Research Miller Ring Ah Eu Eu Holy crap Vamos promover nosso piloto O piloto eu acho que é o cara mais Importante Eu quero na pilotagem com certeza All right Real Primal Ah Você tem Super Brain Super Brain ganha mais XP Ok Legal Muito bom Adorei você piloto Você vai ser minha piloto pra sempre Você é um repair Eu poderia te promover Eu poderia te promover Vamos promover também Ok Vamos ganhar mais um repair Perfeito Você é um gamer Gamer também não é uma Esquilo especial tão ruim assim Muito bem Eu vou fazer uma pequena pausa Voltarei no próximo vídeo Com Cosmonautica Muito obrigado por me assistir Espero vê-los no próximo vídeo Tchau, tchau